Você está recebendo correspondências em dia? Na capital tem muita gente que não. O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios afirma que 1.500 carteiros deixaram a empresa nos últimos cinco anos e faltam profissionais. Para evitar o pagamento de juros nas contas e faturas atrasadas, é bom ficar atento. As contas já chegam vencidas ou os documentos não são entregues. Moradores de Viamão, Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada e bairros da Zona Sul de Porto Alegre estão reclamando de atrasos e confusões dos Correios. O Jorge foi à central de distribuição da Cavalhada retirar multas. Ele garante que tinha quem recebesse a correspondência na hora em que o carteiro registrou a ausência no endereço. Sempre tem gente na loja. A gente abre às 8 até às 8 horas. Fica aberto no meio-dia. Lá são cinco, seis pessoas. E eles dizem que vão entregar, mas não entrego. Depois, na terceira vez, bota o papelzinho. O Sindicato dos Trabalhadores dos Correios denuncia a falta de carteiros. A categoria diz que nenhuma unidade no Estado tem o efetivo completo hoje. O último concurso foi em 2011. E desde lá, muitos deixaram voluntariamente os cargos ou ficaram doentes. A falta de trabalhadores estaria trazendo sobrecarga para quem ficou. Os trabalhadores hoje, além de ter que trabalhar com cargas dos dias anteriores, eles acabam tendo que, inclusive, entregar regiões que não deveriam ser entregas feitas por ele próprio. Deveriam ter um colega, justamente, contratado a partir do concurso público para fazer esse trabalho. Em nota, os Correios confirmam que cerca de 100 profissionais estão em licença-saúde, maternidade ou férias. Para suprir a falta, contrataram 114 temporários, pois não há previsão de concurso público. A demanda de entregas teria aumentado em abril por causa da antecipação do IPVA. Enquanto isso, o consumidor não pode deixar de pagar as contas. É o que alerta o PROCON. Já as empresas têm obrigação de dar uma alternativa ao boleto para viabilizar o pagamento. Seja o envio da fatura pelo e-mail, seja o envio do código de barras por SMS, enfim, meios alternativos à não entrega da correspondência por par dos Correios. Se a empresa não repassar a alternativa, aí sim, o consumidor pode procurar o PROCON para rever os eventuais juros.